Sei que somos iguais Pra onde eu for, tu também vais Não, curti-me de leis Tu vês o céu, é pra onde vais Por isso continua Eu já sou um homem feito Sou o que sou, nunca fui o que se pus Já quis muito e ficou sem efeito Já não fez-me desde vinte que é luz E vivi com esta câmara no peito Ter a câmara no peito Não saber se eu aceito Eu nem sei se quer se algum dia vou poder ver a luz Foi ao drama que eu despus Constatação Nunca pedi muito, só vi compreensão Pois tanto estresse e impulsação Estou pronto para o teste viver sem sanção Inspira e ensina-me a ter mais modéstia Carinha e estima-me quando eu estou aléstia Via-me a rima que escrevi na falésia Retira-me a sina e o futuro é uma réstia E no fundo é duro Se entrar cá sem ti não é por tu seguro Se flores sem ti não sou mais maduro Se brilhar sem ti vejo tudo escuro Se tu brilhaste sem mim é porque brilhas demais Já aprendi muito com o que fui no passado Sei que no fundo nós somos iguais Eu só sou eu se estiver ao meu lado Sou musicais Sou musicais Para onde eu for Tu também vais Não Curtimos de leis Tu vens ao céu É para onde vais Isto continua Por isto continua Mais vale um coração vazio do que um coração partido Lega-me a cama na cara da vodka que eu tenho bebido Só te lembras dos putos que me prometeste quando eu só caio Fiz crescer a minha solvete pelo teu amor esquecido Onde que é que vais vejo o que lá no mapa Escusas de ligar quando vês cansada De chorar, de orar Para que voltemos não aproveitaste agora A tua amiga me trata tipo um papa Uuuuh Uuuuuh Ya 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 Somos iguais Para onde eu for Tu também vais Não Curtimos de leis Tu vens ao céu É pra onde vai, isso continua Tudo isso continua Tudo isso continua